Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu vou jogar novamente com vocês Sou o Ponteo, esse joguinho maneirão que eu já trouxe várias vezes aqui pro canal Sou viciado, velho, jogo direto e tô aqui no modo clássico pra tentar ficar em primeiro lugar E bater o meu recorde, que é mais ou menos uns 70 mil pontos Mano, se eu conseguir bater meu recorde, vocês vão ver o tamanho que eu vou ficar, cara Então bora lá, bora mitar em sou.io, deixa o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram Bora se concentrar no jogo, tô em oitavo lugar com 2 mil pontos Ó, eu com uma skin rara dessa não posso perder de jeito nenhum, eu tenho que mitar mesmo, cara 4 mil pontos, deixa eu pegar o fantasminha aqui e vim atrás desse cara aqui Mas esse aqui é o segundo lugar, e se eu batesse nele e depois comesse ele, eu ia crescer muito Consegui! Rube 2! Boa demais! Agora vem! Ó, será que eu consigo pegar ele? Vou tentar, não sei se consigo, não consigo Será que eu vou fazer? Nossa, cara Peguei, agora vou, agora vou Ah, não vou... Será que eu consigo? Se eu pegar ele, eu vou ficar muito grande Não consegui ainda, cara Mano, que azar, velho Mano, consegui retornar e o meu objetivo, mano, antes de tudo vai ser eliminar o Seiden O cara que tá em primeiro lugar Porque, mano, o cara me eliminou, hein Então vou ter que vingar a minha morte eliminando ele Só que primeiro eu vou fugir porque ele tá muito gigantesco Vamos tentar pegar os caras que tão menor que eu primeiro pra chegar a uns 12 mil pontos Ir lá e eliminar ele Ah, não! O que é isso, velho? Olha o tamanho desse bichinho Sai fora! Isso eu como? Nossa, tamo do mesmo tamanho Agora ele vai se lascar Ah, não o mesmo tamanho, cara, não acredito Não acredito, ele vai me matar Ele vai me matar, socorro! O cara joga bem demais Nossa, os caras tão jogando bem demais Mano, já voltei pra oitavo lugar, nono lugar Vim, 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 vim Pega, 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 boa Ah, não, eu tinha que ter pegado ele Vou atrás dele Pega, 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 pega Boa, peguei Ó, terceiro lugar Tô de volta no ranking dos top 3 Vou pegar esses dois aqui E já vou pra uns 6 mil pontos Boa Mano, vou chegar em primeiro lugar Pega esse cara, pega esse cara, pega esse cara Pega esse cara Sai, 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 sai Peguei Ih, ferrou Meu Deus Source que ele não viveu É só que eu consegui fugir Senão o cara ia me eliminar, velho Segundo lugar com 6.700 pontos Primeiro lugar, velho Pega, pega, pega Ih, o cara já pegou eu O cara já passou eu Pega aqui E pega o fantasminha Mano, vamos lá, ó Voltei em primeiro lugar Eu tô num entra e sai Do primeiro lugar Que tá uma loucura, velho Aí Nossa, tá cheio Pega aqui Mano, tá cheio de fantasminha, velho Nossa Socorro, mano Socorro, socorro, socorro Pega, pega, boa Quase 10.000 pontos Vou atrás desse segundo lugar Mano, o segundo lugar tá muito menor que eu Vamos lá, vamos lá Se eu chegar a 10.000 pontos, cara Nossa Quase peguei o CID Ih, o cara fica maior que eu se pegar Lascou Voltei Voltei em primeiro lugar Eu e o Low Tamo dividindo Praticamente o primeiro lugar Tá que eu vou fazer Vou pegar o fantasminha E vou pra cima dele, velho Bateu, só uma vez Só uma vez, tá bom Agora eu vou pra cima dele Ah, ele vai pegar a fantasminha também Que espertão, hein, cara Só que é só eu fugir de você, né É só eu fugir E quando você começar a piscar Eu vou e vou te pegar, velho Não peguei Ih Isso, caraca, velho Ai, bati Caraca, velho Calma, calma Agora foi Peguei, peguei 18.000 pontos Olha o meu tamanho, cara A super bolota com o zóio vermelho Do... Ih, ferrou Não, bora Nossa Olha o meu tamanho, cara Agora é a coisa mais difícil do mundo Consegui enxergar os fantasminha, velho Cara, depois dos 20.000 pontos É muito difícil sobreviver É muito difícil Só que vou pegar esses caras tudo aqui Vou pegar esses caras tudo aqui Ah lá, ferrou Nossa Cheguei a 30.000 pontos E já levei Cara, depois de 15.000, 20.000 pontos É muito difícil sobreviver Vamos lá 20.000 pontos Estou de volta a 20.000 pontos Chegou Boa demais 19.000 pontos Primeiro lugar Isolado Eu vou eliminar esse amiguinho aqui Questão Ó, tem um fantasminha ali em cima Cuidado com ele Nossa Ah, socorro, velho Não, não, não Quase que eu levei Caraca, estou encurralado, velho Estou muito encurralado 23.000 pontos Deixa eu pegar Deixa eu pegar Sai fora Peguei Peguei antes 29.000 pontos Mas preciso fugir Preciso fugir Aí, boa Mano, o bom de chegar a 30.000 pontos É que toda hora que você Desvira a fantasminha Você vira de novo Ih, mas Nossa Tá cheio de fantasminha, cara Nossa Cadê os fantasminhas? Tem que chegar Tem que chegar Se tem algo perto Nossa Eu tô muito grande, cara Deixa eu pegar aqui Boa Não bate Não bate Deixa eu Eu preciso pegar esse cara aqui Não bate nele Caraca Quanto? 46.000 pontos Será que é o meu recorde? Eu não lembro qual que é o meu recorde Mano, eu vou chegar a 50.000 pontos Eu vou chegar a 50.000 pontos Deixa eu ficar aqui perto Quero pegar esse fantasminha aqui Mano Eu vou chegar a 50.000 pontos Ih, ferrou O cara virou Ferrou, ferrou, ferrou demais Ferrou demais Levei Nossa 19.000 Cara Será que eu cheguei a 50? Acho que não Caraca 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 Cuidado Não dá pra ver nada Nossa Tá cheio de fantasminha Não dá Caraca 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 Tem um cara maior que eu? Como assim? Estou de volta A 15.000 pontos Eu quero pegar esse cara aqui Eu quero pegar esse cara aqui Dá uma batidinha Dá uma batidinha nele Dá uma batidinha boa Agora eu vou pegar ele Peguei 24.000 pontos Voltei a primeiro lugar Nossa Mas tem um monte de fantasminha em volta de mim Ih, eu eliminei o cara Caraca Caraca E se eu ir atrás Desse Laranjão aqui Ó, galera Não se esqueça Vai deixando um like E se inscrevendo no canal Porque eu cheguei a 50.000 pontos Ah não Ele virou, velho Ah Não Não, velho Enei Como assim? Galera, é o seguinte Ó, vamos aproveitar Que eu estou em primeiro lugar Com quase 20.000 pontos E vamos fazer o seguinte Caraca Não, não quero ser em primeiro lugar Se você assistiu o vídeo até aqui Ou Ah Comente aqui embaixo Nos comentários Bolota Rei Mano E eu cheguei A 50.000 pontos Velho Nem acredito nisso, cara Cheguei a 50.000 pontos Nesse joguinho maneirão Eu acho que é o meu recorde Lá, voltei a líder Tá uma disputa gigantesca aí Pra ver quem é líder Eu só queria pegar esse Não Ai Galera Seguinte Meu recorde 55.725 pontos Cara, eu acho que é o meu recorde De todos os tempos Cara, o melhor A melhor pontuação que eu já fiz na minha vida Eliminei 92 players Ganhei 24.000 moedas E sobrevivi 15 minutos E cheguei no level 97 Se você gostou desse vídeo Viu a boot Batendo recorde Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Arroba Abootgamer E me siga no TikTok Arroba Abootgamer Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau Tchau